Falando do basquetebol de base, aconteceu na última semana a décima edição da Copa CEPAM de basquetebol masculino e feminino. Veja como foi. O Colégio CEPAM realizou na última semana a décima edição da Copa CEPAM de basquete masculino e feminino, categoria sub-17. No masculino discutaram o título, a aspa, seleção de bituva, Colégio General Zório e Colégio CEPAM. Já no feminino, a briga pelo primeiro lugar aconteceu entre o Caramuru Castro, Colégio CEPAM, Marista Pio 12 e seleção paranaense sub-13. O sistema da competição foi o de todos contra todos. Cada equipe realizou três partidas. Aproveitando a oportunidade de incentivar atletas que ainda terão idade escolar no ano que vem, boa parte das equipes lançou à quadra jogadores com idade abaixo do limite da competição. Oportunidade para que os jovens buscassem mais tempo de quadra e experiência de jogo. No feminino, disputaram o título Caramuru Basquete e a seleção paranaense. Vitória da equipe estadual sobre o time de Castro. O técnico Pandorf, que dirigiu tanto a seleção paranaense como o Caramuru, elogiou a iniciativa do CEPAM. Para nós, como Caramuru e também a seleção paranaense, foi muito gratificante, importante esse padrangular que o CEPAM vem promovendo. Já é a décima edição da Copa. Então, para nós, veio num momento assim ímpar. Para a gente poder, principalmente, fazer jogos com a seleção paranaense. O CEPAM está de parabéns mesmo por mais uma Copa CEPAM de basquetebol. Importante esse intercâmbio com escolas diferentes que trabalham com o basquetebol de formas diferentes, não é, Pandorf? Com toda certeza. Ponta Grossa é uma referência no basquete, não só estadual, mas também nacional. Então, a gente está inserido aqui numa cidade que respira basquete, é importante sim. Aproveitar a tua presença aqui. Como é que está esse trabalho com a seleção paranaense, a categoria sub-13? Isso aí é lapidar o futuro do basquetebol paranaense? Exatamente. A gente vem já de uma primeira sessão de treinos lá em Ibiporã. Então, a gente conseguiu fazer seis sessões lá. Viemos para Castro, fizemos mais três sessões de treino e três jogos. Então, a gente vai com uma bagagem já para o Sul Brasileiro de Seleções em novembro, que vai ser realizado em Campo Bom, Rio Grande do Sul. É bem interessante e vai ser muito válido. A partir do que você tem em mãos aí hoje com essa equipe, a gente pode falar que o basquetebol feminino do Paraná está bem servido aí para as próximas gerações? É uma geração, assim, muito promissora. Eu tenho certeza que vai colher muitos frutos, né? É uma geração muito forte e o Paraná, com certeza, está bem servido. Na disputa do terceiro lugar, jogaram o Colégio Cepan e Marista Pio XII. O Cepan fez uma partida equilibrada, onde esteve à frente do marcador durante os 40 minutos, mas sempre com o Marista ameaçando a pequena vantagem de pontos. O Cepan venceu e terminou o torneio na terceira posição. Daniel Rabichek, do Colégio Marista, apesar do quarto lugar, elogiou o evento e enalteceu a participação das suas meninas. Ah, eu sou sempre muito fã de ter jogos, né? Que só o treino desanima um pouco os atletas, né? O atleta foi feito para jogar e é uma iniciativa maravilhosa. Esse ano, as minhas meninas aqui, está certo que eu tenho um time mais novo do que o do campeonato, mas jogaram pelo menos uns 20 jogos, né? Então, eu estou satisfeito com esse volume de jogo, né? Para os atletas, é incrível, não tem explicação. Você tem um trabalho um pouco novo dentro do Marista Pio XII, mas pelo que a gente viu aqui, um tipo de trabalho que está tendo muita assiduidade, muita frequência das meninas. Legal, além, obviamente, de participar de uma competição como essa, você ter um grupo aí pensando já no futuro. É, esse é o projeto, né? Quando eu entrei no colégio, foi falado assim, ó, o basquete no Maristas estava sem basquete. Vamos começar do zero. E a gente começou do zero o trabalho, e agora a gente está começando a ter uma equipe razoável, né? Umas meninas novinhas, né? Tinha uma menina de 10 anos jogando hoje, então, eu estou satisfeito com o resultado, né? Jogamos com grupos mais velhos e foi satisfatório, estou gostando. Para você que é um amante, além de professor da modalidade, com certeza, um prato cheio e motivo só de comemoração. Sim, nossa, eu estou muito feliz com o trabalho que eu tenho realizado, aumentou muito o volume de atletas lá no meu colégio, e é um sinal que está sendo bem feito, né? O senhor foi meu técnico tantos anos e sabe como eu gosto do basquete e me dedico, e estou muito feliz com o que eu tenho conseguido nessa empreitada agora. No masculino, a final foi disputada entre a Aspa e o Colégio Cepan. Uma partida bastante equilibrada e elevada ponto a ponto entre os dois times. Depois de um começo mais eficiente, a Aspa cedeu as boas jogadas dos meninos do Cepan, e boa parte do jogo ficou atrás no placar. O Cepan chegou a abrir 11 pontos de vantagem, mas no último quarto perdeu eficiência no ataque, permitindo que a Aspa fosse para a reação. Nos últimos minutos, o time do técnico Krieger aproveitou melhor seus arremessos, chegando à vitória por 43 a 37. O título foi para a Aspa, e o vice-campeonato ficou com o Colégio Cepan, organizador da competição. Foi realizado ao final da competição, né? Porque a gente vê que houve objetivos, que os objetivos foram atingidos, que os meninos saíram animados. Infelizmente, nós perdemos a final, mas perdemos para um time que está melhor agora do que o nosso. Nós deu uma parada, estamos retomando, já estamos montando o time para o ano que vem, esperamos fazer uma outra competição. O ano que vem é melhor, com outras equipes, com equipe de fora, iguais às da gente, que venham aqui para ajudar, para mostrar como é que é o basquete. Você falava nos bastidores que, mesmo sendo um final de ano, é o momento de pensar em 2019. Pela idade da garotada que jogou aqui, tanto no masculino como no feminino, a impressão que se dá é que eles saem realmente motivados para começar 2019 com força total. É, quando vai chegando o fim do ano, as competições vão encerrando, e eles não querem fazer. Alguns pensando em vestibular, alguns pensando em terminar o ano escolar. Então, a gente começa a pensar no que fazer para que eles fiquem animados, que eles continuem, terminem o ano animados e comecem o ano que vem. Então, eu acho que uma competição igual essa ajuda, da Nima, eles já animados para começar a treinar de novo na segunda-feira. Então, queremos isso. A ideia é manter as equipes organizadas, equipes unidas, uma competição regional e caseira, realmente, daqui da cidade, a oriunda da cidade, é a da escola. O CEPAM é um colégio que eu trabalho aqui há 21 anos, e há 21 anos o CEPAM incentiva isso. E nós queremos continuar esse incentivo, que esse incentivo acabe virando realidade e que o basquete do CEPAM não vai chegar a uma NBA, mas que seja um basquete bem competitivo em nível regional. Segundo Paçoca, a previsão é de que a 11ª edição da Copa CEPAM aconteça em março de 2019, já com os times se preparando para a temporada de outros torneios e campeonatos de clubes e escolas. Música